O que você lembra é funk? Esse que é o baixão. Cuica. Samba rock. Samba rock. Deixa eu ver. Envie uma mochila vermelha e preta. Faz favor, né? Isso aqui você vai usar só esses dois. A mesma coisa, só vou soprar. Tá bom? Isso aqui eu posso fazer 40 minutos. Não cansa. Só tô usando aqui. Tá? Tem um bar. E a sua. E aí, vai subir alguém, manda um midbox, dá uma ideia, e aí meu parceiro, como é que você tá, tudo bem? Quem sabe mais, a hora não espera acontecer, a vida sem crook, do outro lado do crook, na briga sem uso, nem a sombra de Hollywood, quatro roubos de atitude, cada um da sua filha, Senhoras e senhores, aqui é a turma, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí?